Canal Brega Exclusivo Ela esta was hip na bunda , pronta pra toma de costa Na sequencia de Toma Centro na minha pistola Toma isasana Toma isasanasana Esta was Middle C Wake ela compre a bunda pronta pra tomar de costa Na sequencia de Toma Centro na minha pistola Reslei no beat, lançou é hit, solta pá na caia Vai, vai, vai Eu dentro da festinha com várias cocotas Putaria louca, bebida e marola Ela jogando a raba mostrando que é habilidosa E nó descontrolado manda o passeio dos maloca E nó descontrolado manda o passeio dos maloca Vai e toma, vai e toma essa gostosa Vai e toma, vai e toma essa gostosa Vai... Toma, vai, toma essa gostosa Ela empina a bunda pronta pra tomar de costas Na sequencia de toma, sentando na minha pistomas Toma, 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 toma essa gostosa Toma, sai, toma essa gostosa Vai, 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 vai Zoom algo do club e eu Vai, vai Faz leio o beat Não sou é hit Só tapa na cara Vai, vai, vai